Há tempos atrás, um filósofo chamado Marshall McLuhan disse o seguinte Os homens criam as tecnologias e as tecnologias recriam os homens Marshall McLuhan foi talvez o maior filósofo da disciplina de comunicação que existiu e até hoje essas palavras ecoam A tecnologia que deveria servir o homem e fazer com que aquilo que representa o ser humano fosse melhorado que o comportamento humano fosse melhor desenvolvido e trouxesse melhores resultados para ele próprio é o que na verdade acaba escravizando na maioria das vezes as pessoas Sabe, não são poucos os músicos que me procuram e quando a gente vai analisar de perto os passos que esse músico já tomou o que ele já fez, quais as atitudes ele tomou em prol da sua própria carreira Cara, a gente fica pasmo Praticamente ele não fez 1% do que ele deveria ter feito Quando a gente olha para trás, quando a gente vê bandas da década de 80, da década de 90 a gente nem precisa ir além disso E a gente compara com as bandas de hoje Muitos vão falar, ah, mas as bandas eram melhores, os artistas eram melhores Isso é passivo de discussão, a gente não vai entrar nesse mérito Mas quando a gente vê o que esses caras fizeram para se tornar os artistas que eles acabaram se tornando A gente compara, coloca na mesma balança de músicos atuais A gente vê uma grande disparidade nesse sentido Sabe, hoje é muito mais fácil você encontrar um músico cômodo com a sua própria realidade Quando na realidade isso tinha que ser diferente justamente por causa da tecnologia que está à disposição dele A tecnologia acaba conectando pessoas, criando redes, criando laços E essas conexões, elas naturalmente se formam com pessoas que possuem o mesmo perfil, a mesma realidade E quando isso acontece, isso é ótimo, mas quando isso acontece existe o chamado nivelamento As pessoas acabam se mirando naquelas outras pessoas que estão ao seu redor E acham natural, é normal, é padrão acontecer aquilo que está acontecendo na minha vida Então, se eu sou músico e não estou tendo uma notoriedade Eu estou em volta de vários músicos que também não têm notoriedade E isso é natural, não vai mudar É isso, essa é a realidade Antes não era assim Quando você não tinha essa rede virtual, essa rede de contatos Essa rede de pessoas pensando exatamente a mesma coisa Você era um peixe fora d'água, sozinho Você era obrigado a olhar para outras referências E é exatamente aí que a coisa mudava Sabe, o comodismo é a pior maldição que um músico poderia aceitar nos dias de hoje Quando você aceita a tua realidade como padrão Quando você encara aquilo que você está vivendo como uma lei fixa Você está praticamente desgraçado Sabe, se você é um músico profissional Existem coisas que você só vai realmente saber Se vai realmente dar certo ou não Se você viver Não dá para antecipar tudo Não dá para chegar no Google e digitar um termo E a partir daquele termo digitado Conhecer se aquilo vai dar certo ou não Existem coisas que você só vai realmente conhecer Se você se lançar É preciso arriscar Muitas das vezes é preciso se lançar Sem saber se ali existe chão, cara O grande problema é que o comportamento do ser humano hoje É totalmente voltado à prevenção A sua auto-proteção Será que alguém fez isso e deu certo? Será que alguém já tentou isso daqui, da onde eu estou fazendo e deu certo? Será que alguém vizinho próximo a mim fez isso e deu certo? As pessoas ficam procurando referências cada vez mais próximas Para tentar agir Para tentar realmente fazer alguma coisa E olha, na maioria das vezes isso não vai acontecer Você não vai ter É preciso arriscar E olha, muitas das vezes o risco é pequeno Mas por causa do medo Por causa daquele senso de proteção O ser humano acaba sempre deixando para depois E quando isso acontece, fatalmente ele não vai adiante Sabe, o Charlie Brown Jr., uma banda super conhecida nos anos 90, anos 2000 A banda do Chorão Cara, é uma banda que pode exemplificar bem o que é ser um músico fora desse padrão Ouve só, dá uma ouvida nesse áudio Onde o baterista da banda, o primeiro baterista da banda, o Pelado Ele conta como é que a banda se promoveu Como é que a banda se projetou para o mercado Com uma sonoridade nova Como é que tudo aconteceu, como é que tudo começou Ouve só E como que a gente ia tocar para as pessoas conhecerem a gente Ninguém queria deixar a gente tocar Porque a gente ia pedir para alguma banda famosa Os caras falaram, não, ninguém conhece vocês, não vamos deixar A gente queria abrir o show de algum famoso De alguma banda famosa Mas ninguém queria deixar O Chorão falou, cara, eu tenho uma ideia Já que ninguém está querendo deixar, vamos fazer o seguinte A gente contrata uma banda Eu falo, mas como contrata, deve ser maior dinheiro Espera aí, deixa eu falar A gente contrata uma banda e fala assim Para o empresário dos caras Nós vamos contratar a banda de vocês com uma condição A nossa banda que vai abrir A ideia é boa, né? Mas e o dinheiro? Meu pai acabou de ganhar a TV da Sony Aquele 100,00 polegado O pai dele tinha comprado a TV Meu pai está viajando Eu vou fazer o seguinte Eu pego a TV dele, eu vendo A gente vai conseguir um dinheiro Tu inteira o resto Eu falei, eu, meu? E eu fui lá e concordei Eu falei, tudo bem, eu tenho um dinheiro aqui Vamos juntar E assim, quando você contrata uma banda Você faz assim, você paga 50% antes Para os caras saírem da cidade deles E virem até a sua cidade para tocar E os outros 50% Antes de entrar no palco para tocar O que a gente conseguiu? 50% para eles saírem de lá Com a ideia, quando a gente vai entrar um monte de gente Nós vamos ganhar com a venta de ingresso A gente paga o restante Aí alugamos um lugar lindo, maravilhoso No alto do morro Que chamava Regnite Quem conhece Santos aqui? Tudo bem Alugamos esse lugar, né? Cabia 10 mil pessoas E contratamos uma banda que chamava Chico Sainse Que era de Recife E o Chico Sainse nessa época estava fazendo muito sucesso Contratamos eles Pagamos a metade lá E o empresário concordou em deixar a nossa banda abrir, né? Aí tudo bem A gente estava felizão Fizemos uma divulgação Fizemos tudo para o show Falamos, pô Agora vamos ganhar maior dinheiro Vai entrar maior galera Ainda vamos tocar Vai ser maior legal E no dia tinha uma cortina preta enorme A gente ficava atrás da cortina Vendo quantas pessoas iam entrar Né? Se a gente ganhava o dinheiro Ia ficar bacana E no dia uma chuva Um temporal A gente viu os raios E a ventania E a chuva A gente olhava ninguém 10 no lugar O senhor Olha a TV do meu pai E agora? Eu falei E agora, irmão? O que a gente vai fazer? Aquele dia A gente tomou um prejuízo Eu nem lembro o que a gente fez para pagar Que a gente ficou devendo o empresário dos caras Mas aconteceu algo muito legal Porque a gente não tinha ideia Como ia ser a nossa banda Mas quando a gente viu o Chico Science tocando O que a gente viu? Que eles tocavam em português Eles misturavam reggae com maracatu Com funk Eles misturavam todos os ritmos A gente viu e falou Vamos fazer isso Vamos fazer igual Foi aí que nasceu o Charlie Brown Depois de um grande prejuízo Uma brilhante ideia De ter tocado com uma banda Que acabou influenciando a gente Bom, eu acho que com esse áudio A gente pode perceber Que nem tudo na nossa vida É o que a gente está pensando Existem coisas que a gente só vai saber Na realidade Se a gente viver Bom, deu para perceber Que o comodismo, cara É sim a raiz de todos os males Se você quer realmente Ter uma carreira Se você alimenta o sonho De fazer da tua arte Uma profissão Muito mais ainda Você precisa ousar Você precisa se arriscar Você precisa se lançar Eu prefiro me arrepender De algo que eu fiz Do que me arrepender De algo que eu não fiz A pior coisa para um ser humano É chegar no fim da vida E ter uma lista de coisas Que ele gostaria de ter feito É muito melhor você ter uma lista de erros Do que você ter um papel em branco Certamente uma lista de erros Vai te fazer um homem Muito mais sábio Muito melhor E muito mais preparado Agora Uma folha em branco Serve para quê? Então não tenha medo de errar Pose Se arrisque Pode ter certeza que Sempre Sempre Vale a pena Meu nome é Vinícius Soares E se você gostou desse vídeo Curta esse vídeo E se você ainda não se inscreveu Nesse canal Se inscreva Porque toda semana Vai ter vídeo aqui Como esse Um abraço forte E eu te vejo em breve Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON DIAGO ANDERSON